Vocês que perguntam quantos idiomas eu falo, eu sou bilingue, falo português e umas coisas que eu falo por impulso e me arrependo depois. Amor, os meninos me chamaram pra ir lá no bar tomar uma cerveja. Dá? Posso ir mesmo? Pode. Tem certeza, né? Tem, daqui a pouco eu vou sair, também. Ei, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Até a vírgula faz diferença. A sua opinião, não. Escolhe o nome, olha o Fernando, falador profissional e vive só desculachando. Pedro, Paulo, Lucas, Felipe, errar mais de uma vez, cê tá ligado que é burrice. Bruno, César, Márcio, Fael, nada tem sabor de... Ei, você que tá dando em cima de mim aí, eu não estou disponível, tá? Mas parabéns pelo bom gosto. Tá ali, parabéns. Gente, pelo amor de Deus. Acabei de ser saltado dentro de casa. Levaram minha paciência. Eu não consigo assobiar. O que é assobiu, afinal? Você coloca seus lábios juntos e sopra. Assim? Você não está sem dinheiro. O dinheiro é quem está sem essa pessoa maravilhosa. Que é você. Então, galera, tem um comunicado super importante pra dar pra vocês. Eu realmente não poderia deixar de avisar isso aqui. Vocês que me acham bonita nas fotos, nos vídeos, não cria muita expectativa, não. Pessoalmente, eu sou mais bonita ainda. Para com isso! Beleza, corra tempo lá, meu... Unlock, put your dreams, baby, get you a me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock, put your dreams, baby, get you a me. It's time to boss up. Fix your credit, girl, get at it, get your bag up. Hit that gym and get back fine. Go get that degree, go girl, focus on me. Unlock, put your dreams, baby, get you a me. A regra é clara, deu prioridade, nós esquece as opções. Queria mostrar pra vocês a coisa mais maravilhosa, a coisa mais gostosa, a coisa mais cheirosa que vocês vão ver na vida de vocês. Vem cá, amor. Vem cá. Filmeu aqui. Tá maluco? Tenho perna pra isso não. E o recado de hoje é, se até quem anda comigo não sabe tudo da minha vida, imagina quem só escuta falar e acha que sabe. Ai, que maldade! E o recado de hoje é, se até quem ainda não sabe tudo da minha vida, imagina quem ainda não sabe tudo da minha vida, imagina quem ainda não sabe tudo da minha vida. E o recado de hoje é, se até quem ainda não sabe tudo da minha vida.